Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da greve de roteiristas e atores lá em Hollywood que infelizmente está fazendo muitos filmes e séries serem paralisados, alguns projetos já foram até cancelados, como a série Metropolis que iria ser produzida para a Apple TV. Enfim, está mexendo muito lá com Hollywood, esse tipo de coisa, e essa greve tem a ver com inteligência artificial. Olha só, vamos entender o que está acontecendo aqui e vamos entender se isso é uma coisa efetiva e se isso é válido do ponto de vista da ética libertária, que é um ponto importante de decisão também, um ponto importante de opinião aqui no canal. Pois bem, essa notícia foi sugerida por Peter Fala Direito, Kiv, não é Kiev, Peter afundou o Submarino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os roteiristas de Hollywood já estavam em greve há algum tempo, isso já estava atrapalhando várias séries novas que estavam surgindo e coisa e tal, mas agora os atores de Hollywood também entraram, também aderiram a essa greve. E o medo nos dois casos, as reivindicações, a gente vai falar, tem uma série de reivindicações, mas o grande medo que levou o pessoal a essa greve é justamente a inteligência artificial. Os roteiristas estão preocupados porque estão vendo o trabalho deles ser substituído pela inteligência artificial e os atores temem o mesmo destino. E fizeram greve, aí que é o ponto que eu falo para vocês, greve é perfeitamente legítima do ponto de vista da ética libertária, mas eu não sei se é eficiente para resolver esse tipo de problema. Enfim, vamos falar aqui sobre o que os atores estão querendo. Eles querem uma... Tanto os artistas quanto os roteiristas, eles querem um aumento do pagamento, principalmente em caso de relançamento de filmes e séries. Antigamente, antes da era do streaming, você tinha a situação seguinte, você combinava um contrato para fazer um filme, por exemplo, o ator recebia um valor tal para fazer o filme e também recebia um valor específico, quando, por exemplo, esse filme era lançado em DVD ou aparecia na televisão, tinha uma emissora de televisão passando filme, tudo isso daí gerava royalty para o autor. Então, para o ator, para a pessoa... Para o autor também, mas gerava royalty para o pessoal que participou na produção do filme. Só que agora, com o streaming, a coisa ficou diferente, porque o streaming, eles têm um contrato de venda do catálogo para o streaming e, em tese, hoje, os atores não recebem para cada vez que o filme é exibido. Recebem só quando é vendido esse pacote para o streaming. O que eles querem agora é que, cada vez que o vídeo seja visto, eles recebam alguma coisa. Em princípio, não tem nada de errado. O YouTube já faz isso. O YouTube, cada vez que você vê um vídeo, o criador do conteúdo ali ganha uma merrequinha lá, 0,0 alguma coisa centavos, por conta das propagandas, e, com isso, remunera o pessoal que produz conteúdo aqui. Muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos por aqui. Enfim, então, pode ser justo o que eles estão querendo, não estou vendo nada de errado nisso daí. Mas parece que, pelo que eles estão falando, tanto no caso dos roteiristas quanto no caso dos atores, a principal preocupação é justamente a questão do uso de inteligência artificial, porque eles estão vendo que isso já está acontecendo. E, veja, atores e roteiristas são pessoas muito bem pagas, ganham muito bem lá em Hollywood. Pessoal, é caro você contratar essas pessoas. E você tem uma situação agora que os estúdios têm se visto com uma dificuldade muito grande de fazer obras que levam milhões de pessoas ao cinema e que, assim, pagariam os custos de grandes produções. Estão tendo que cortar custos. E, com isso, estão tendo que cortar custos, a inteligência artificial acaba sendo uma opção muito clara. Parece que tem até um episódio de Black Mirror. Eu não cheguei a ver esse episódio, não. Se vi, eu não lembro, né? E isso parece que é o que particularmente está assustando os roteiristas e os atores, porque tudo indica que não é que a profissão de ator vai totalmente desaparecer, mas pode ficar muito menos importante dentro do processo de criação, tanto dos roteiristas quanto dos atores. Então, olha só, eu não entendo desse assunto, não vou fazer muita coisa disso aqui. O que eu vou dizer é o seguinte, é direito do pessoal fazer greve pela ética libertária? É lógico que é direito, né? Ninguém é obrigado a trabalhar em momento algum e é perfeitamente lógico que as pessoas se unam para combinar de exigir melhores condições, regulamentações e coisa e tal. É direito das pessoas exigir isso, né? Então, não está ferindo a ética libertária. Mas o que eu penso, a minha crítica à greve, é que é muito raro uma situação em que a greve realmente acrescenta alguma coisa, né? Tipicamente, você acaba sempre com vitória de pirro e precarização ainda maior do mercado de trabalho nessa situação. E nesse caso aqui, me parece algo bastante sensível nisso daí, por quê? Quando você tem, por exemplo, greve de garis, greve dos lixeiros, ou greve do pessoal que trabalha em fábrica, greve dos torneiros mecânicos e não sei o que lá, você entende assim, não, o pessoal ganha pouco, né? Está correndo atrás e coisa e tal, tem que lutar mesmo, não tem muitas alternativas para lutar. Aqui a gente está vendo uma greve de gente que tem casa de milhões de dólares em Hollywood, que tem que ganhar muito dinheiro, né? As atrizes todas ganhando muito bem e coisa e tal. O roteirista também não ganha pouco em Hollywood. Um bom roteirista em Hollywood ganha uma boa grana. Então, assim, acaba tendo um impacto um pouco menor do que o que você normalmente teria numa greve, né? É difícil você imaginar que esse pessoal está realmente passando fome, né? Está precisando de dinheiro e coisa e tal, né? Pô, olha só, vocês ganham bem pra caramba, né? Estão querendo ganhar mais ainda? Ok, mas assim, né? Fica parecendo, soa exagerado. De novo, é direito deles fazerem. Não estou negando esse direito deles, não. O que eu vejo só é isso daí. E, nesse caso, isso pode acabar se mostrando até um tiro no pé. Porque é o que eu falo pra vocês, né? Foi o que aconteceu aqui na greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Os caminhoneiros fizeram greve, as empresas começaram a montar frota própria. Aí piorou a situação pros caminhoneiros. Porque se você não pode contar com aqueles caminhoneiros, você começa a dar um jeito pro outro lado, né? É o que eu falo pra vocês. Greve é legítimo? É legítimo. Mas toma cuidado, porque nem sempre o resultado é positivo, né? Muitas vezes é só vitória de pirro. E outras vezes nem vitória tem, né? E esse caso dos atores aqui pode ser outra coisa também, porque pode dar justamente um incentivo pra indústria de Hollywood de falar, não, olha só, a gente não pode contar com os atores. Os atores podem entrar em greve a qualquer momento. Quanto mais a gente confiar em inteligência artificial, melhor, porque a gente fica livre deste problema, né? Segundo diz a... como é que é o nome? Fran Drescher. Essa Fran Drescher aqui é a presidente do sindicato dos atores. Ela fez uma série muito antiga em que ela interpretava uma babada, um cara rico, e aí ela acaba tendo... Como é que era o nome? I Love Fran, um negócio assim. Eu não lembro. Uma série muito antiga, muito antiga mesmo. Eu não vi ela fazendo mais trabalhos recentes, né? Mas, enfim, ela é a presidente do sindicato e o que ela fala é justamente isso, né? Que não, que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, daqui a pouco acaba a nossa profissão. E ela falou assim, ó, os estúdios estão reclamando que não estão ganhando dinheiro mais com as obras e querem comprimir o salário dos atores, ao passo que o CEO continua ganhando muito dinheiro lá e não diminui o salário do CEO dos grandes estúdios lá de Hollywood, né? Agora, de novo, eu não sei a situação, não faço parte dessa indústria aí, mas o que eu estou vendo em toda a área de comunicação e criação de conteúdo é exatamente isso. Você está tendo uma democratização dessa área, é informação descentralizada e distribuída. Tem um monte de gente fazendo filminho legal aqui. Pode procurar filme curta-metragem aqui no YouTube. Tem um monte de filme de curta-metragem de excelente qualidade que o pessoal está produzindo, muito mais qualidade que esses estúdios costumam usar aí. E aí você vai ver, é o cara em casa ou é o cara com uma pequena equipe de cinco, seis pessoas fazendo filme. Ou seja, é o mesmo problema que aqui no Brasil a Rede Globo está tendo e outras grandes produtoras, outras grandes redes de televisão. Antigamente elas tinham esse caminho único, né? Então você tinha uma concentração do mercado, você conseguia fazer um filme que vendia milhares de cópias para milhares de salas de cinema, porque todo mundo queria ver aquele filme. Hoje em dia, com a informação descentralizada, o que começa a acontecer? Começa a ter um fracionamento das pessoas, né? O Indiana Jones flopou completamente. Quem imaginaria um filme do Indiana Jones, que sempre fez sucesso pra caramba, flopar completamente como esse, ao passo que o Som da Liberdade, um filme amador, feito por uma meia dúzia de pessoas ali interessadas, está vendendo igual pipoca quente nos cinemas, com o perdão do trocadilho, né? Está saindo muito, por quê? Justamente porque uma parte da plateia agora, uma parte da audiência, prefere aquele tipo de filme, né? Na verdade, no final das contas, o que importa em qualquer indústria é o que quer o cliente final. É o cliente final que manda. Quer o... Ah, os atores estão brigando com os roteiristas, estão brigando com os diretores lá dos grandes estúdios. Ok, podem brigar e coisa e tal. Mas lembra que quem manda no mercado, no final das contas, é o cliente. É o cliente que vai olhar e vai falar gostei desse filme, gostei dessa série, ou não gostei, e não tenho que possa mudar isso. Aí o que acontece? O que começa a acontecer? De fato, você pode ter que... Pode acontecer em Hollywood, nessas grandes indústrias de cinema, o que já está acontecendo nas televisões. Está acontecendo aqui na Rede Globo, em várias outras redes de televisão. O pessoal tem que se acostumar com orçamentos mais baixos. Você começa a ganhar menos, né? Ao invés de ter uma mansão com cinco quartos de frente para o mar em Malibu, você vai ter uma mansão com dois quartos no segundo quarteirão ali, de frente para a praia, pertinho da praia e coisa e tal. É o que pode acontecer realmente, mas em compensação tem muito mais gente participando deste mercado, né? É o que eu falo. O que eu ganho hoje aqui no canal do YouTube, hoje em dia eu vivo de YouTube, o que eu ganho é o que a Globo deixou de ganhar, é o que alguma empresa deixou de ganhar aí, porque o tempo que você está prestando atenção no meu vídeo aqui, você não está vendo a Rede Globo, você não está vendo o SBT, você não está vendo o filme do Indiana Jones, né? Então, ou seja, esse mercado, é lógico, meu canal é uma merrequinha nisso daí, né? Mas, quando você soma todos os canais de YouTube, todas as formas de produção de conteúdo que tem por aí, a verdade é essa, você tem realmente uma descentralização desse mercado, você vai ter oportunidade para mais pessoas atuarem, por quê? Porque as pessoas podem fazer filmes atendendo a cada nicho, a cada visão da população, né? A gente pode estar muito perto mesmo de uma era em que os grandes blockbusters, né? Os grandes filmes que levavam milhões de pessoas ao cinema simplesmente acabaram, e agora você vai ter filmes menores que podem ter sucesso também, podem ganhar dinheiro também, mas não vai ser mais aquela facilidade, né? Enfim, com isso, essa greve aqui pode ser um tiro no pé, porque pode, na verdade, incentivar mais esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês, já passou, já acabou, aqui, ó. Oppenheimer já lançou, já está pronto, né? Os atores só se recusaram a participar da inauguração lá, da primeira vista, porque foram fazer protesto, né? E é muito engraçado isso, todo mundo aqui multimilionário fazendo protesto, com plaquinha e coisa e tal, não, que absurdo, e coisa e tal, vamos em greve? Acho meio assim, enfim, quem sou eu para dizer o que as pessoas podem, não podem fazer, né? O Deadpool 3 e o Venom 3 também foram adiados, foram oficialmente paralisadas, né? Algumas outras produções, como a série Metrópole, foram canceladas totalmente, né? Enfim, eles estão dizendo aqui que eles querem que os estúdios se comprometam a não usar inteligência artificial. Olha só, isso pode acabar destruindo os estúdios completamente, né? Ah, beleza, vão continuar contratando os caras, mas com cada vez mais a audiência dispersando em várias fontes de conteúdo e outras fontes de conteúdo usando inteligência artificial, é aquele negócio, não tem jeito, né? E lutar contra a tecnologia, cara, é aquele negócio, vai fazer o quê? Vai voltar a vela porque a luz facilita a coisa? Vai voltar a máquina de escrever porque o computador ajuda demais? Não tem jeito, a tecnologia, uma vez que ela chega, meu amigo, você começa a se preparar para a próxima etapa, não tem muito o que fazer, né? E, sinceramente, eu poderia ficar chateado no caso de, até de pessoal que produz vela porque são produtores pobres e coisa e tal, mas eu não vou ficar chateado com esse pessoal multimilionário de Hollywood, pô, eles ganharam dinheiro pra caramba, se pouparam 10% que eles ganharam na carreira deles, eles podem viver confortavelmente o resto da vida toda sem problema nenhum, né? Então, olha só, sinceramente, não vejo muito positivo essa greve, não. É o que eu falei, é direito deles? É, mas não sei se vai dar muito certo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.